Salve, salve rapaziada, tô bem pra iniciar mais um vídeo Hoje a gente vai, mano, vou gravar dois vídeos em seguida Do mesmo talento, sabe quem? Rincon Sampiência, velho Filmeza total, a primeira música chama Ponta de Lança, mano, segue o beat, mano, e é nóis Salve, salve, ok Rincon Sampiência, conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou MC, acima da média eu falo Eu não entendo nada, pai A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim Liga na rio Meu verso é livre, ninguém me cancela Tipo uma dela saindo da cela Minhas linhas voando, cheia de serói Dadal das cabeças quando rela nela Partiu para o baile, fugiu da balela Batemos tambores, eles panela Roubamos a cena, não tem canivete As pátia derrete que nem mussarela Quente que nem a chapinha no crespo, não Crespos tão se armando Faço questão de botando meu texto Que pretas e pretos tão se amando Quente que nem o conhaque no copo Sim, pro santo tamo derrubando Aquele orgulho que já foi roubado Na bala de meia vai recuperando Vários zombi-bomba pela quebrada Tentando ser certo ou na linha errada Vários zombi-bomba, bombom-granada Se tem permissão tamo dando essa rada Se o rap é ruim na rua Não tem as andanças porra nenhuma Fica mais fácil fazer as tatuas E falar sobre a cor da erva que fuma Raiz africana, fez aliança Ponta de lança, um bá-bara-uma De um jeito ofensivo falando que isso é tipo uma cumba Espero que suma, música preta a gente assina Funk é filho do gueto, assuma Faço a trilha de quem vai dar dois E também faço a trilha de quem vai dar uma Eu não faço o tipo de herói Nem uso máscara e estilo zonco Música é dádiva, não quero dívida Eu não nego que quero o tomo Eu não nego que gosto de ouro Eu não curto levar desaforo Nesse filme eu sou o vilão Trezentos, Rodrigo Santoro Eu enfrento, coragem eu tomo Me alimento nas ruas e somo Restaurante, bares e motéis É por esses lugares que tomo Anjos e demônios me falam, vamos E no giro do louco nós fomos A perdição, a salvação A rua me serve, tipo um mordomo Tô burlando lei, picadilha rock Quando falo rei, não é presley Olha o meu naipe, eu tô bem snipes Tô safadão, tô um Wesley Eu tô politão, tá ligado feio Se o padrão é branco, eu erradiquei O meu tom é um produto pra embelezar Tipo GQT, tipo Mary Kay Como MC, eu apareci Pra me aparecer, eu ofereci Uma cima quente, como René C Pra ficar mais claro, eu escureci Aquele passado eu não esqueci Vou cantar autoestima, que nem nesse Às vezes eu acerto, às vezes eu falho Aqui é trabalho, o amor e si A noite é preta e maravilhosa Lupita Nyong'o Tô perto do fogo, que nem o coru de tambor Numa roda de jongo Nesse sufoco, tô dando soco Que nem Langolango Se a vida é um filme, meu Deus É que nem Tarantino, eu tô tipo Django Amores e confusões Curas e contusões Fazendo minha mala, tô pixigando Tô sempre mudando de corações Luz e decorações Sorriso amarelo nas ilusões Os preto é chave Abra os portões Uau Ai, ai, ai Quando eu havia gravado a linha de soco Eu falei, pô, tô paulindo um bagulho que nem esse Aí eu gravei mais essa ainda Ai Como é que fica? Valorizando a cultura do mestre de cerimônia No rap BR, certo? Tá faltando Pega eu, pai Mano, Rincon é foda Pode falar Pode falar Pode que pode Que pode Primeza total Se inscreve no canal Pra você não perder uma novidade É, segue nós nas redes sociais E até o próximo vídeo Se liga na próxima música É nóis